Em vez de ficar aí pensando neles, pensa em mim, torce por mim, manda mensagem pra mim, não pra eles. Certo, dê uma força pra gente. Aqui nos Estados Unidos. Mande sua mensagem pelo Meganet. Do seu Mega Drive, que ela chega pela internet. Meganet, o Mega Drive plugado no mundo. Pensa em mim, torce por mim, manda mensagem pra mim, não pra eles. Amém.